Olá, como vai você? Já estamos aqui de volta, agora já na semana 2, isso mesmo. Obrigada a todos vocês que estão conosco, que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos crescendo porque você está com a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos acompanhe lá no Instagram, tá bom? Eu sou Thais Lee, professora de inglês do School Online. Ok, nós começamos a ver na semana passada como é que vem a ser a celebração do Natal, Christmas, Around the World, no mundo todo. E agora a gente vai começar a ver de uma forma um pouco mais específica, né? Falando um pouquinho sobre Suíde, né? Como é que vem a ser na Suécia. Eu trouxe aqui o texto para vocês, né? E sempre com a tradução embaixo, porque tem pessoas que gostam de fazer algumas anotações. Lembrando que todas as respostas das atividades são de acordo com o texto proposto pelo nosso material, ok? E ele já começa assim. Ele quer saber qual que é uma daquelas celebrações, né? Uma das maiores celebrações que nós temos na Suécia. E eu coloquei aqui St. Lucie's Day, ou St. Lucie's Day, né? O dia de Santa Lúcia. Na questão número 2, ele já começa com um when. Ele pergunta quando que isso é celebrado e como que isso tudo começou. Então, eu coloquei que de acordo com o texto, né? É no dia 13 de dezembro e a celebração vem de histórias que foram contadas pelos monges quando eles trouxeram o cristianismo para a Suécia. Eu acho legal saber, né? A origem das coisas. Aí depois aqui ele já começa te perguntando quem que então foi essa St. Lucie, né? Quem que foi essa pessoa? E a história dela é muito bacana. Ele pergunta what happened to her? O que aconteceu com ela? Ela era uma jovem cristã, né? Ela foi martirizada e morta por causa da sua fé. E a história mais comum contada é que ela secretamente levava comida, né? Para os cristãos que ficavam escondidos nas catacumbas, né? Que são onde ficam os restos mortais das pessoas. Então, eles se escondiam ali porque eles eram perseguidos. E a gente viu pela foto, né? Nessa representação desse dia, tem velas, né? Da cabeça. E você fala assim, nossa, que diferente. É porque ela usaria velas na cabeça para que ela tivesse as duas mãos livres para ela carregar as coisas que ela levava para eles. E aqui, gente, ele vem perguntando para nós sobre um pouco sobre relative clauses. Nós temos uma aula específica naquele nosso projeto Eu Não Erro Mais, né? Falando sobre essas relative clauses. Tem as defining relative clauses, as non-defining. Vai falar um pouquinho sobre relative pronouns, os pronomes relativos que são usados, né? Nas relative clauses. Então, eu sugiro que você acesse esse vídeo, tá bom? Nosso projeto Eu Não Erro Mais. E ele traz para nós essa frase que nós falamos agora, né? Lá atrás. E ele pergunta para você qual que vem a ser a primeira frase, né? E a segunda, essas duas orações. Então, eu coloquei que St. Lucie was a young Christian girl. Ela era uma jovem cristã. E esse who, ele está se referindo a quem, gente? A St. Lucie. Então, quem que era essa pessoa? Era ela também, que foi o quê? Who was martyred for her faith, né? Her faith. Gosto muito dessa palavra, faith. É fé, né? Por causa da fé dela. E aí, aqui fala que nós temos duas orações. Professora, qual que é o assunto tratado aqui? Relative clauses. Tá? Relative clauses que tem a ver com relative pronouns. Nossa, o que que é isso? Lá no nosso projeto Eu Não Erro Mais, eu vou falar sobre isso. Sobre as defining relative clauses, non-defining. Sobre relative pronouns. O que que elas expressam? Qual que é a diferença, né? No uso de cada uma delas. Em ambas eu vou poder usar o that. Em ambas eu tenho vírgula. Dá uma olhadinha lá, tá? Ele pediu pra gente poder separar, né? Eles compartilham o mesmo sujeito. E ele pede pra gente poder separar essas duas orações. Então, eu coloquei aqui qual que seria a primeira oração e qual que seria a segunda oração. Lembrando que esse who, gente, ele se refere à pessoa. Então, ele está se referindo aqui a St. Lucie, que também está se referindo ao antecedente dele, né? A gente precisa lembrar que ele sempre vai tratar como regra geral, regra geral, sobre o que? Sobre um termo, né? Antecedente, tá bom? Os pronomes relativos. Mas há exceções, tá bom? Ele pergunta qual delas é a oração principal. Coloquei aqui pra você, né? E assim a gente parte pra uma... Ele quer criar tipo uma regrinha pra você conseguir falar, saber do que que nós estamos tratando. Essas duas orações aqui, no caso, né? Dessa questão, elas estão usando qual pronome relativo? Uhul! E ele faz referência, no caso, a pessoas. Há outros pronomes relativos que fazem referência a outras coisas. Olha lá essa aulinha que eu te falei, tá bom? Gente, agora ele continua falando do texto, né? Sobre essas... Sobre refeições. Ainda falando sobre como que é celebrado o Natal, né? Na Suécia. E aí, vocês estão aqui... Vocês podem perceber como é que nós estamos tratando disso tudo, tá bom? No 5, ele fala... On Christmas Eve, na véspera, né? O que as pessoas fazem durante o almoço, né? Lunch Time. Ele pede pra gente descrever. Lá eles têm o Dewboard, que é um buffet que é comido nessa hora. E tem a refeição aqui, ó. Ela é descrita com uma porção de coisa. Bem diferente, né, gente? Daquilo que nós temos aqui, né? Lá tem salmão defumado. Vai ter um outro tipo de peixe. E lá é muito típico, né? Essa questão... Essa culinária, né? Com a questão dos peixes lá. Deve ser muito gostoso. Ele fala que ao narrar o que se tem na refeição, o autor do texto escreve que... There is... Né? Então, ele gosta desse... There is... Alguma coisa, gente, que é típico, né? Pra gente poder descrever usando alguma coisa que sempre há lá, né? E aí, ele pede pra gente falar como é que vem a ser o Natal na nossa região. Aqui, como nós temos... Viçosa é um local extremamente cosmopolita. Então, vem muita gente de fora. E então, vem com as famílias todas, né? Então, na época do Natal, muitas vezes, por causa de trabalho, eles não podem voltar, né? Nós não vamos pras nossas cidades. Então, a gente fica aqui, porque nós já nos estabelecemos aqui. Então, devido a isso, é muito comum... Várias famílias se reuniram. Então, eu falei que em Viçosa, as famílias, elas se juntam. E cada família, ela vai cozinhar um tipo diferente, né? Uma receita diferente. Então, o que vai sempre ter? Uma carne assada, uma salada e também diversos tipos de pastas. E aí, gente, o que ele vai ter também? A sobremesa, ela é muito importante. E sempre tem o quê? Ice cream, sorvete, né? Pudding e panetone, né? E o pudimzinho e o panetone. São coisas bem típicas daqui. Agora, ele vem falando aqui pra nós sobre o que acontece com as comidas que sobram, os leftovers, né? E o que eles geralmente fazem com isso. E eles descrevem essa refeição aqui, que eu achei, assim, com uma cara muito boa, né? Como a gente diz por aqui. Ela trata de um mingau de arroz, que ele é comido junto com uma geléia de framboesa. E em cima é polvilhado, né? Um pouco aqui de canela, a gente consegue ver aqui, né? E geralmente ele é comido à noite, depois que as pessoas trocam os presentes. Se sobrar, depois que ele vai ficar frio, olha só, eles acrescentam chantilly e um molho de frutas quentes. Gente, eu juro que eu ia esperar, né? Sobrar, porque parece que fica uma delícia. Ou então fazer a mais, né? Agora ele traz pra nós aqui a ideia do if, o simple present, you can. Né? E lá fala, né? Se tem uma sobra de alguma coisa, você pode fazer o quê? Então eu coloquei aqui uma coisa que faz mesmo na minha casa. Mas eu coloquei a Mafalda, porque a Mafalda não gosta o quê? De sopa. E o que eu coloquei aqui é, if there are vegetables left. Então se tem uma sobra, né? De vegetais, we can mix them up and eat a delicious soup, né? Então o que significa que a gente pode misturar eles todos. Eu adoro sopa batida, com tudo misturado. E comer uma sopa, o quê? Deliciosa. Mas eu coloquei a Mafalda, porque eu sou apaixonada por ela, né? Inclusive o Kino, que é... Quem desenhava a Mafalda, ele faleceu esse ano agora, né? Então nós ouvimos muito falar sobre ela. E aqui continua falando, gente, sobre o Natal, né? Na Suécia. São diversos exercícios sobre isso. E aí eu trouxe aqui pra vocês, né? Também uma interpretação sobre esse tema. E aqui a gente vai falar sobre Yulgoth, né? Olha só. Uma cabra, né? Um bode. É uma exibição... O que que vem a ser isso? É uma exibição tradicional de Natal, que ela é erguida todo ano na Praça do Castelo e na Suécia. E é uma versão gigante de uma figura de uma cabra tradicional sueca. Só que ela é feita toda em palha. E ele pediu pra gente relacionar diversos termos aqui também. E eu coloquei que na Finlândia e na Suécia, havia uma crença de que o Yulgoth, né? Estava conectado... Ah, esqueci de colocar isso aqui em vermelho também. É uma das palavras que ele pede pra gente usar. Estava conectado, né? Com o festival de inverno. E entre o Natal e o Ano Novo, os homens às vezes se fantasiam de cabras. E eles vão, né? De casa em casa, cantando canções e pregando peças. E tem um nome, né? De como que vem a ser essa tradição. Que ele pede pra gente colocar aqui também. Cada país tem a sua peculiaridade, né? E aqui nós temos também. O que que alguns, né? Algumas pessoas na Suécia, elas fazem também na véspera, à tarde. E olha que interessante, gente. Cerca de 40 a 50% das pessoas assistem o quê? Donald Duck. O Pato Donald. Que coisa interessante, não é mesmo? Ele continua. Mais exercícios. E ele pergunta agora, what about you? E sobre você? What do you usually do on Christmas Eve afternoon? O que que você faz na véspera de Natal, né? No período da tarde. Ele pede pra gente usar o simple present. Então eu coloquei. I usually cook with my family and watch movies on Christmas Eve afternoon. O que que é que eu geralmente faço? Eu geralmente tô cozinhando com a minha família. É um período precioso. E a gente faz isso mais mesmo. É no Natal mesmo. E também assisto alguns filmes, né? Agora ele vai falar sobre a palha, gente. Ele pergunta por que que lá... Why? Por que que lá é usado? Olha, eles estão usando bastante, né? Pronomes, né? No início das frases aqui. E aí, de acordo com o texto, fala que a palha é usada como decoração nas casas pra lembrá-los, né? Sobre Jesus, né? Como ele nasceu. Ele nasceu numa manjedoura. E essa imagem aqui, né? Ela é uma imagem bem recorrente, né? E as decorações para as árvores de Natal feitas de palha também são muito populares. Eu particularmente acho lindíssimo, né? Eu amo Natal. Amo esse período de Natal e tudo relacionado a ele, né? Queridos, por hoje é só, né? See you next week. Bye, bye!